Aí galera, ó, ó o cara aí, ó. Será que ele veio? Ah, eu não preciso nem falar, né? Como diz o Cabeção do Paraná, e agora? Ê, garoto! Galera, é o seguinte, hoje nós estamos aqui na Praia Grande. Ê, beleza, hein? Hoje estamos aqui na casa do nosso grande parceiro Edmilson. Pra quem não sabe, nós já se falamos há mais de dois anos, atendido. Já, já, tá virando uns três anos pra cá. É isso aí, galera. Já faz muito tempo que a gente conversa muito sobre a nossa piscicultura urbana, que o cara é apaixonado, a gente conversa há muito tempo. E hoje tivemos uma oportunidade de conhecer pessoalmente uma excelente pessoa, já tive uma boa impressão, aquela boa impressão de primeira já fica. E hoje nós estamos aqui conhecendo o sistema dele, que ele tá apresentando aqui pra gente. Deixou a alimentação por nossa conta, e a gente não poderia deixar de mostrar pra vocês a visita aqui na Praia Grande. É isso aí, Edmilson. É isso aí, é isso aí, André. Galera, como sempre, como sempre, satisfação 100% de ter essa participação da galera que acompanha o canal, acompanha o nosso grupo da piscicultura, né? E é grande amigo da gente, viu, galera? Que mora no coração da gente e tamo junto como sempre, beleza? Edmilson, pra mostrar pra galera aquela... O cabeção do Paranáto sempre fala assim... E agora? Será que eles vão se alimentar ou não? Será? Tem uma ração aí ou não? Tem, tem. Galera, o Edmilson vai pegar uma ração e vamos jogar. O camarada tem São Peter. É São Peter? São Peter. E... Vamos ver, olha lá galera, dá uma olhadinha. Eita! Deixa eu ver de perto aqui. Vamos lá, vai lá Edmilson. Pelo amor de Deus, maravilha, 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 galera. Igual diz o cabeção do Paraná. Uma São Peter linda. Olha aí galera, dá uma olhada aí de perto. Que show! Edmilson, coisa linda isso aqui, irmão. Cara, que bacana. Tem preço, né? Tem preço. Satisfação, sei lá, carinho, né? É show, né? Você tem que ter carinho. Galera, então é isso aí. Uma visita pequena, rápido. Aqui ó, estamos passando aqui apenas meia hora, né? Meia hora, né? Dez minutos. O cara veio buscar fogo aqui, né? Não vem ver água, nem peixe, vem buscar fogo. A gente tá vazando. É bem isso, galera. Mas assim ó, eles sabem que a visita é de coração. A gente tá de passagem, a gente tá trabalhando muito. E não podemos deixar de passar na casa dos amigos. A gente tá a caminho. Então hoje aqui na Edmilson, grande parceiro. Adorei te conhecer, cara. Prazer. Top. Espero você no Paraná, né? Opa, quem sabe, né? Eu fiquei sabendo daqui pra lá, o quê? Uns 600 quilômetros? É, 600 quilômetros. É, pertinho. Galera, então é isso. Visita aqui no nosso amigo Edmilson. Vamos mandar um abraço pra aquela galera lá do grupo, não? Caramba, lógico. Tem que mandar, né? Vá, Vá, Clodoaldo, Márcio. Márcio, ó o cara aqui, velho. O cara veio da minha casa, hein? É. Olha aqui, ele vai esperar por aí também, hein? Esse cara vai me cobrar, ele é do Paraná, velho. É, ele vai... É. Ele não vai se celerar em quanto tempo. É, é verdade. O Márcio, logo, logo, saremos aí, hein? Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande, é. Galera, então... Vá, todo mundo aí que acompanha o grupo aí, tá? Aqui é um grande cara humilde, tá? Eu não tô falando aqui de custos, eu não tô falando de dinheiro. A gente tá falando de amizade, porque... A única pessoa que me atendeu quando eu precisei, é, por... Tá tratando de peixe e tal, foi o André. E hoje ele tá aqui, cara. Puta, cara. Na hora, bacana. Show de bola. Galera, ó, sem palavras, sem palavras. Consideração, irmão. É isso aí. Galera, então é isso. Abraço pra galera toda aí da Piscicultura Urbana, do nosso grupo top. Top. Né? Tá todo mundo trabalhando muito, correndo muito. Correndo muito. Mas estamos juntos como sempre, família aí. É isso aí. Pessoal, fechou? Então é isso aí. Visita aqui do nosso amigo Edmilson da Praia Grande. Valeu, galera. Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, Edmilson. Valeu, André. Tamo junto. Abraço, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.